A casa temática ao lado da Igreja Matriz é decorada para o Natal há sete anos. Em todas as edições, um tema diferente. Este ano, o local se tornou uma fábrica de brinquedos, com direito até à marcenaria do Papai Noel. A responsável por todo esse trabalho é a Marlice de Cristo. Este ano, a gente fez a fábrica de brinquedo. A gente, com a equipe, a gente quis resgatar um pouco daquela tradição de se fazer muito brinquedo. Os brinquedos antigos, brinquedos de madeira. Então, a gente fez fazer uma pequena réplica de uma marcenaria de brinquedos, que era o que se tinha mais antigamente, brinquedos de madeira. Para os visitantes, a decoração surpreende a cada ano. A Júlia garante que vale a pena visitar. Muito lindo, lindo mesmo. Vale a pena vir ver quem não vem, que mora na região, que venha ver que é muito bonito. É prazeroso trazer as crianças, ver o Papai Noel, se divertir aqui no centro, na pracinha. É muito gostoso. As crianças também se encantam com a decoração. O que você mais gostou aqui na casa do Papai Noel? Desenfez. Estão bonitos? E lá fora, o que está bonito? A roda gigante. Já andou na roda gigante? Quando eu era pequena. O que você mais gostou aqui de pato branco, da decoração? Da decoração e da roda gigante. A roda gigante também acha bonita? Sim. E o que você pediu para o Papai Noel? Um fone de gatinho. E para quem trabalha tanto organizando tudo isso, ver a alegria dos visitantes é motivo de realização. É um trabalho que a gente trabalha o ano todo, em cima do Natal. Mas que a gente vê realmente o resultado é quando a gente está aqui na praça. Quando as pessoas vêm aqui visitar, quando você vê famílias, pessoas idosas, vindo todo mundo para a praça. Aí é que realmente você vê o quanto é importante o trabalho da gente. Neste dia 25, a casa do Papai Noel está atendendo em horário especial. Por isso, até às 11 horas da noite, você ainda pode visitar. No dia 26, amanhã, a casa do Papai Noel abre às 2 horas da tarde e fica até às 6. Depois, volta a abrir às 7 horas da noite e fica até às 11 horas da noite. É importante lembrar que a casa do Papai Noel e toda a decoração natalina de pato branco ficará exposta até o dia 5 de janeiro. No dia 6, tudo começa a ser retirado e guardado para o próximo Natal. Para quem visita a casa do Papai Noel à tarde ou à noite, sempre vai encontrar o Papai Noel por aqui, prontinho para dar aquele abraço. Ho, ho, ho! Papai Noel deseja um Feliz Natal a todos e um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe a todos. Ho, ho, ho! Feliz Natal!